Daí Top News, salve salve internautas, bem minha gente amiga, uma influenciadora digital foi presa agora no aeroporto de São Paulo com quase meio quilo de drogas, pois é minha gente amiga, a influenciadora digital mineira Laís Crisóstomo e um homem foram presos em flagrante na semana passada no aeroporto de Guarulhos, na grande São Paulo, quando tentaram embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes. Na bagagem, a Polícia Federal encontrou quase meio quilo de cocaína oculto dentro de cápsulas em frascos de suplementos alimentares. Ambos receberam voz de prisão. No último dia 7, a Justiça Federal negou o habeoscópio para a influenciadora. Ela e o homem permaneceram presos. No dia da viagem, 5 de agosto, os agentes que fiscalizavam as bagagens de passageiros com o auxílio do aparelho de raio-x, identificaram material suspeito na mala de Petação de Souza Fontes, que viajaria com Laís, além de objetos com identificação da mineira. Após análise, foi constatado que o material correspondia a 461 gramas de drogas. Enfim, as aparências enganam. Os dois foram presos e encaminhados à Justiça Federal, onde respondem pelo crime de tráfico internacional de drogas. O UOL tentou contato com a família de Laís por meio da loja que ela gerencia em Montes Claros e com um advogado de defesa, mas não teve retorno. O homem teria confessado ser o dono da droga. De acordo com informações do processo, Peterson teria confessado que os entorpecentes pertenciam a ele. No entanto, o desembargador Valdeci dos Santos, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, negou o pedido de habeas corpus da defesa da influenciadora, afirmando que ela possa fugir do país, caso seja colocada em liberdade, inviabilizando a prática dos necessários atos de instrução processual e, ao final, a aplicação da lei penal. O desembargador escreve ainda que o montante de droga apreendida por si só é suficiente para justificar a conversão da prisão em flagrante, em prisão preventiva, pois a quantidade de drogas encontrada na posse da custodiada não pode ser enquadrada como sendo de usuária, restando evidenciado que a droga seria objeto de circulação na sociedade, contribuindo para o fomento do crime organizado, criminalidade social e do lucro que seria obtido com sua comercialização. Para Santos, ainda há dúvida sobre a quem pertencia à droga. A confissão do Peterson de Souza Fontes, de que os entorpecentes encontrados lhe pertenciam, não se mostra o suficiente para afastar os indícios de autoria deletiva da paciente que foram comprovados nos autos de prisão em flagrante. Nas redes sociais, Laís ostenta a vida de luxo e frequentes viagens a Dubai. A última foto postada em seu perfil no Instagram, em 29 de julho, é dela na cidade. Ela comenta, abre aspas, Só para dizer que eu estou com saudade da minha Dubai, fecha aspas. Ela tem mais de 400 mil seguidores. No perfil, ela aparece também em fotos em praias do Rio de Janeiro, a rael da ajuda, praia muito frequentada por turistas na Bahia, e com o namorado, o empresário Henrique Cassoriello, que vive em Dubai. Ele ainda não se manifestou sobre a prisão de Laís. Sabe? Não diga nada. Só estou passando a informação, viu, minha gente? Não tem nada a ver com isso não, viu? Pelo amor de Deus. Está no UOL lá, só é ir lá e ler a matéria. Sim, isso mesmo, foi. Pois é. E isso, fazer o que, né, amiga?